O local, porque eu vejo que alguns buracos são recuperados num trecho, quando chega no retorno esse buraco, eu não sei como é que isso acontece, ele já aumentou, já se deslocou para outro local e a gente precisa realmente, que aí sim, essa é uma articulação da bancada federal, que se precisar do apoio dessa Assembleia Legislativa e de muitas lideranças do Estado numa articulação para que a gente consiga buscar forças para que essa manutenção, essa recuperação, essa ampliação da BR-364, que a gente possa ter esse benefício. No mais, eu penso que realmente é um ano que nós teremos aqui de grandes embates políticos, é um ano eleitoral e certamente muitas coisas virão à tona, não só esse, como outros temas de outras áreas políticas. E é bom que isso comece agora, porque eu acho que muitas responsabilidades aqui de cada membro de entes federativos de partidos, eles virão à tona e eu acho que o debate aqui, ele será bastante produtivo nesse sentido. E é bom destacar aqui também, que muitos de nós geralmente participamos das solenidades no Estado de Rondônia, aonde a gente recebe benefícios e praticamente, eu não vou dizer 100%, mas 90% dos benefícios que hoje chegam ao Estado de Rondônia, são todos de origem dos recursos do governo federal, são todas ações de políticas da presidenta Dilma e desconhecer isso, não reconhecer isso também eu acho que é uma grande falha de todos nós. É isso.